Música Deixe-me, preciso andar Procurar e a procurar Vir pra não chorar Deixe-me, preciso andar Procurar e a procurar Vir pra não chorar Quero assistir ao sol nascer Ver as almas dos rios correr Onde nos passa a nos cantar Eu quero fazer Viver Deixe-me, preciso andar Procurar e a procurar Viver pra não chorar Se alguém me perguntar Diga que eu só vou voltar Quando eu me encontrar Quero assistir ao sol nascer Ver as almas dos rios correr Onde nos passa a nos cantar Eu quero nascer Quero viver Deixe-me, preciso andar Procurar e a procurar Viver pra não chorar Se alguém me perguntar Diga que eu só vou voltar Quando eu me encontrar Quando eu me encontrar Quando eu me encontrar Eu quero nascer Se alguém me encontrar Quando eu me encontrar Eu quero nascer Amém. Amém.